Salve, Curveiros Firmeza! Hoje nós vamos sacar o cabeçote do Projeto Polonha. No último vídeo, eu vim aqui com o Andrezão na ML, a gente olhou que tá tendo água dentro do quarto cilindro do Projeto Polonha. Então isso me desanimou bastante, a gente ficou bem broxado, viu? Eu, pelo menos, né? Broxou? Broxei, fiquei um pouquinho triste, viu, Rocô? Faz parte, cara. Faz parte, exatamente. Eles me consolaram, aqui a gente sentou, um abraçou o outro, assim. Foi uma coisa assim, bem gay, mas deu certo, assim. Agora eu tô mais tranquilo. Então o que nós vamos fazer? Ainda bem que deu pau. Aí agora o que você vai fazer? O que vai conseguir? Arrumar o pau. Então, arrumar o pau do cabeçote. Arrumar o pau do cabeçote. Então a gente vai tirar aqui o cabeçote, vou mostrar pra vocês o passo a passo aqui rapidinho de como tirar, né? Depois a gente vai ver o que foi realmente que ocasionou essa água dentro do compartimento do quarto cilindro, né? Então, bora lá! Se você for novo aqui no canal Curva 1, inscreva-se, deixa o seu like se você gostar do vídeo e, é claro, clica no sininho pra você acompanhar todo o vídeo que a gente tá fazendo aqui desse projeto aqui, sensacional. Logo mais, ele vai tá andando nas ruas aí, nos autódromos, de uma forma maravilhosa. Então bora pra gente! O Roku já tirou aqui o filtro cônico com intake, o cold air intake, ele já fez toda a parte do arrefecimento, né? Já esgotou a água. Ele também agora já tirou a bobina e agora você tá tirando os bicos, né, Roku? Tirar a parte da fiação aqui, né? Vamos abrir espaço aqui. Uhum. A gente tem que soltar a fiação. O melhor fio terra... Vamos tirar o melhor fio terra aqui também, né? Vamos abrir espaço aqui pra gente conseguir desmontar ele. O Roku tá falando um vídeo que a gente fez que a gente jogou a bateria no porta-mala. Se você não assistiu esse vídeo, clica num desses lados aí, vocês vão entender o porquê que esse é o melhor fio terra que eu já vi na minha vida. E agora, então, você vai tirar, vai desparafusar a parte de cima, né? Isso. Tem que tirar o escape também, né, Roku? Tem que soltar o escape. Esperar esfriar um pouquinho aqui. É, eu vou soltar nessa parte de cima primeiro e depois a gente vai soltar a parte do escape. Tá um pouquinho quente, você vem andando pro carro, né? Não queimar as mãos de fada. Vou soltar aqui também a carcaça da válvula termostática, abrindo espaço. E sacar o cabeçote aqui. Perfeito. Vamos lá. Você tem alguma ideia do que você acha que aconteceu aqui? Pode ser junta, cara. Pode ser junta. Não é tão grande coisa, né, se for junta, né? Cara, às vezes essa junta desse carro é uma junta original dele ainda. É bem provável que seja. É 2007, a junta original, nós estamos em 2019. Sim. O carro, eu peguei com 71 mil quilômetros rodados. É um carro de leilão, muita gente não sabe disso. Eu acho que eu já falei uma vez ou duas no canal, vou falar agora a terceira, é um carro que eu comprei no leilão. Eu comprei ele sem saber o que eu ia receber, né? Nunca tive problema nenhum com esse carro. Tá sensacional. E agora a gente teve essa questão de achar água no nosso quarto cilindro aqui. A gente viu as velas Iridium, né? No vídeo passado que vocês assistiam, bem destruídas, né? Uma vela de dois meses que a gente pegou lá na Autosuper, né? Então não tá certo isso. Vamos ver agora. Você vai ficar trocando toda hora, né? E cada vez ele vai piorando. Sim. Começou a dar passagem, daqui a pouco ele começa a queimar e passar de um cilindro pro outro. Aí o carro fica impossível de andar. Começa a falhar demais. Aí você não vai conseguir andar mais com o carro. O André falou pra mim no último vídeo. Eu vou fazer uma medida preventiva aqui pra você andar esse final de semana. Teve evento esse final de semana em Rio Claro. Então aí ele trocou o cabo de vela original, Bosch, né? NGK. O cabo de vela é NGK? E as velas também são NGK. Não são as grau 7, eu acho que são grau 6, essas daqui, original. Mas beleza, vamos lá. Vamos continuar agora. Agora o que que é, Rocô? Faltar a carcaça da válvula fenostática, acabar de esgotar a água aqui. E depois a gente vai começar a soltar a parte de albinha dentada. Vou tirar a parte de cima e soltar o escape por último aqui, que tá quentinho, né? Agora eu vou mexer nele por outro. Beleza. Um grande espaço agora, né? Um coletorzinho de plástico do Polonha. Que bonitinho, parece de brinquedo. Essa é a reservatória da direção. Você já soltou aqui a... Tirei a polia. A polia. Soltei a capa, os três parafusos da capa. Perfeito. Olha lá, metade do projeto Polonha tá nessa caixa aqui. E ele tá sangrando, Rocô. O que que é isso, cara? O que que você fez nele aqui? Rasgou um pouco de água. Ele tá triste. Tá triste? Tá sendo desmontado. Mas vai voltar melhor. Com certeza. O Rocô tirou aqui a carcaça da válvula, né? Por isso que tem essa água aqui no chão. E agora chegou a hora. A grande hora da gente tirar o cabeçote. Volte pra lá. Volte pra lá. Nossa senhora. Entrou água em todos os cilindros. Esse é o quarto de cilindro. Esse é. É o que tá mais judiado. Nossa, judiação. Tá zoado mesmo, hein? Tá ali, tá ali. Tem bastante ponto de corrosão. Olha só. Meu Deus do céu. Você acha que esse aqui tá judiado? Parece que sim. Vou mostrar um judiado. Esse tá judiado. Isso é um cabeçote judiado. O que que aconteceu aqui? Aqui o menino tava dando uma... É um golfe de pista, né? Ele tava dando um rolê, tava cortindo. Acho que deu uma empolgada. Aí ele bateu terceira, tava de final de terceira. Foi puxar a quarta, deu uma errada de marcha. Bateu uma segunda. Nossa senhora, velho. Não deu tempo, cara. Ele que bateu, deu 10.500 giros. Veio RPM. Virou um VTEC. Quebrou tudo. Nossa senhora. Judiação. Um cabeçote desse é uma paulada, né? Cara, num ferro velho, eu acho que vai pagar uns 1.200 reais. Uma casca. Depois tem que fazer todo o preparo que esse cabeçote tem. Tem todo o trabalho, né? Vai gastar só no cabeçote aí. Uns 2.000, 2.500 reais. Nossa senhora. E aqui, pelo visto, a gente tá com ele bem judiado, hein? Juveiros, olha as marcas aqui de ferrugem. E aí, Andrazão? O que você achou aqui do... Andrazão. Super judiado, hein? Olha só. Olha, essa válvula aqui tá até molhadinha, ó. Esse semelho aqui tá até úmido. É assim. Ele tá entrando muita água. Um pouquinho ali. Mas não é nada... É que o cabeçote também, na hora de soltar ali o cabeçote, ele não tava bem torqueado. Esse motor, em algum momento, ele já foi mexido nessa parte de cabeçote. E acho que foi feito aquilo que a gente comentou, que eu comentei contigo. Não foi trocado os parafusos do cabeçote com os lados mesmo. E aí, ele é elástico. Ele não dá aperto. Não dá pra você reutilizar o parafusos do cabeçote. E essa é a junta dele. Essa é a junta do cabeçote. Não é original mesmo. Não tem marca nenhuma da Vox. E da Vox, ele é marcada. Caramba, não é original? Foi feito o cabeçote do cabeçote já. Caramba. Será que é por isso que ele anda demais? Dá até um sinalzinho de passar onde tá mais pretinho assim, ó. É sinal de que tá passando um pouquinho de água. Porque é que nem eu te falei. Ele passa um pouquinho de água, mas não é nada absurdo. Mas tá passando. O que a gente vai ter que fazer aqui agora, então, hein? Vai ter que achar alguém pra poder fazer esse trabalho, né? Tem que mandar pra retificar e refazer ele, né? Retificar ele. Vai dar banho químico, refazer assentamento, blá, blá, blá. Dá um trato no cabeçote e montar de novo. Sim. Aí precisa trocar todas as válvulas? Necessário. Não necessariamente. Na hora que o cara da retifica desmontar, ele vai ver o desgaste que tá na haste da válvula, assentamento dela aqui. Às vezes é só refazer assentamento, trocar retentor ali e pau de novo. Às vezes é superficial, né? Porque aqui eu que sou leigo, olho isso daqui. Isso aqui pra mim tá horroroso. Não, isso é do funcionamento do motor. Beleza. E aí, como é que tá? Firmeza? Então, firmeza. Ferveiros, agora a gente vai ter que fazer o quê? Vocês viram aí como é que tá a situação do cabeçote do Polonha? A gente agora vai ter que achar uma retíquica pra mandar, né? Se eu conseguir já acertar com ele um retrabalho no cabeçote, a gente vai ter mais um upgrade aqui de potência, né? Se não, vamos só refazer aqui o cabeçote pra o carro andar de uma maneira saudável, né? Trocar a junta também, né, André? E acho que é só isso, né? Só, aqui é que nem eu tinha te falado já. É a parte de revisão do cabeçote normal. Troca junta, os prisioneiros com os parafusos. Monta de novo. Parafuso novo dessa vez, né? Zero. Mas o cara tem que ser muito sem noção, né? Ah, não é, cara. Isso aí é aquela economia besta, né? O barato sai caro. Ferveiros, tamo juntasso. Muito obrigado pela força que vocês dão pro canal. Muito obrigado, ML, pela força que você dá pro Projeto Polonha. Meu, a gente tá conseguindo finalmente caminhar com esse projeto. É graças a esse cara aqui. Tamo junto. A esses caras todos aqui, né? Então, assim, vou deixar o link aqui da ML. Se vocês precisarem fazer um acerto num carro, se vocês precisarem de mecânica, preparação, é só contar com os caras aqui. Tamo juntas, por ver. Próximo vídeo, vamos ver o que nós vamos fazer aqui nesse cabeçote, hein? Falou!